E os alunos da Rede Municipal de Parnaíba têm acesso a mais uma ferramenta de educação. Eles começaram hoje a assistir pela TV Costa Norte as aulas remotas de conteúdos do ensino fundamental. A estratégia é possibilitar mais oportunidade de aprendizado frente às limitações impostas pela pandemia. As aulas remotas da Secretaria Municipal de Educação tiveram o início da manhã desta segunda-feira sendo exibidas pela TV Costa Norte durante sua programação. Os conteúdos programáticos são do ensino fundamental e funcionam como importante complemento para os estudantes de Parnaíba. A iniciativa da Prefeitura junto à TV Costa Norte tem por finalidade contribuir nos estudos dos alunos para que tenham mais um recurso de acesso ao ensino aprendizado. A educação não pode e não parou do nosso governo. Acabamos de fazer um contrato com a televisão da nossa cidade de Parnaíba. E, depois de orientar e receber o apoio dos professores e dos que fazem a educação, para que tenham imaginação e criação e um compromisso de levar a educação a todos. Com a sua inovação, com a sua imaginação, com o seu espírito de educação. As aulas são exibidas das 8 às 10 horas da manhã, de segunda à sexta-feira, durante a programação da TV Costa Norte, canal 4.1, sendo grande oportunidade de acesso ao ensino de forma ampliada e sem custos aos estudantes. É, portanto, uma estratégia de oferta de ensino com alcance de grandes massas. O projeto Aula na TV tem o objetivo de facilitar mais ainda essa interação entre professor e aluno por meio de aulas que serão transmitidas aqui pela TV Costa Norte, por professores da nossa própria rede de ensino. E nós esperamos o engajamento de todos os estudantes da nossa rede de ensino por aqui pelo canal. O acesso às aulas remotas da Secretaria de Educação, através da TV Costa Norte, que é TV aberta, fará muita diferença como contribuição no aprendizado.